Então simbora né Fernando, para os destaques do N10, deixando também aí os nossos sentimentos à família, à vizinhança, a todo mundo envolvido nessa triste tragédia aí em Cortês. Lá no n10interior.com.br você vai ver que a polícia acabou deflagrando aí uma operação lá no sertão apreendendo 30 quilos de maconha. Essa operação foi realizada pela delegacia da Polícia Federal de Salgueiro. Também teve um homicídio lá em Garanhuns na noite de ontem, um homem foi morto a tiros lá em Garanhuns e também a gente tem uma notícia boa que é filmes clássicos que estão sendo exibidos no Sesc a partir do dia 11. Então do dia 11 ao dia 15 de abril as pessoas vão poder participar, assistir aí esses filmes e aí todos os detalhes dessas matérias, as informações estão lá no n10interior.com.br. Não deixe de acessar o nosso portal aqui da TV Jornal, tá bom? Então todo mundo convidado a dar um cliquezinho lá e conferir esses destaques do N10. E só lembrando gente que amanhã, quarta-feira, 5 horas da tarde, é dia de live, viu? Na fanpage da TV Jornal Interior e também especialmente e principalmente no N10 Interior. A gente vai estar lá ao vivo sempre com um entrevistado bem bacana. Amanhã passo mais detalhes pra vocês. Pois é gente, quem quiser agora conhecer a Anitta, ter aquele lugarzinho particular no show, tem que desembolsar 810 reais. Esse é o pacote que a Anitta, aquela cantora tão famosa desse clipe, né, que todos já conhecem, tá cobrando agora pra os seus fãs um pacote que ela fez aí pra uma fã em Londres. E pelo jeito vai virar moda, então assim, né, ultimamente aí nas redes sociais só se fala disso, só se fala dos 810 reais que a Anitta vai cobrar pra poder, seus fãs poder tirar uma foto com ela, pra conhecerem, pra ficar no cantinho mais reservado no show. Já a pessoa se a moda pega, aí haja crise nesse país, né, Rodolfo? Porque não é fácil, né, quase um trabalho mínimo, né, esse valor pra você tirar uma foto com a artista. Que a gente nem sabe, né, daqui a quantos anos que ainda tá na fama. Eu acho o seguinte, sabe, o artista já tá pagando aí quando vai assistir um show, já tá pagando quando compra um CD, né, enfim, eu acho que, aliás, o fã, o fã, o fã, o fã já tá pagando, né, quando vai assistir, quando vai assistir o show, quando tá comprando um CD, um DVD, ele já sustenta, o artista, ele só existe por causa do fã, né, e cobrar pra o fã por uma foto, isso é brincadeira. Meu sonho era conhecer a Sandy, né, da dupla Sandy, que acompanhou a minha adolescência, graças a Deus eu não decepcionei, consegui conhecer, tirar foto, entrevistei, fiz tudo que eu queria e não paguei em nada, só a viagem daqui pra Marseille, ó, ainda bem, né, que deu tudo certo. Foi na época Maria Chiquinha, né? Não, foi recentemente, já no último, encerrando essa temporada que ela fez aí, do último DVD dela. Agora tem uma história também, viu? Vou terminar agora não, porque tem uma coisa que é meio macabra pra gente contar pra vocês, mas aí fica aí a opinião pública, viu, gente? Não quero direcionar a opinião de ninguém, não. Mas imagina que uma mulher se apaixonou por um defunto. Você já pensado num negócio desse? Aconteceu lá em Belém, do Pará. A mulher, ela foi passando pela cova, ela disse que sempre queria encontrar um grande amor, e ao ver na Catatumba a foto do defunto, ela se apaixonou. Coloca aí essa história pra gente. Todo mundo tem um sonho. E assim, a mulher, no caso, as mulheres, a maioria das mulheres, elas têm um sonho de quê? De encontrar o seu príncipe encantado, né? E aí eu disse, meu Deus, eu quero que o Senhor me mostre aquela pessoa que vai ser minha pra toda a eternidade. Fiz esse percurso, né? Aí uma força me parou aqui, na frente da sepultura do Armando, né? Uma força, assim, me parou e me fez olhar pra ele, pra foto dele. E aí eu falei pro meu filho, nossa, meu filho, que rapaz bonito, que ele é muito bonito, né? Um rapaz lindo, ele. Aí eu senti a presença dele muito viva. Eu te amo demais, mas não sei de que época eu te conheço e que época a gente foi junto e que separaram a gente. Que história, né, gente? Pois é, sabe o que tá acontecendo? Todas as noites, ela está dormindo ao lado da sepultura do amado Armando dela, né? Que ela conheceu aí e, segundo ela, foi uma coisa bem espiritual. Então, pelo sim, pelo não, bombou aí na net e a gente trouxe pra vocês, né? Pra vocês verem aí que o amor tá sem limites, né? Não é isso, Rodolfo? O que é que você tá vendo aí, né, Ti? Nas suas redes sociais. Pelo amor de Deus. Você tá tão, né? Eu chamo a coroa de fonte. É, faz o quê, né? Ela disse que viu lá a foto e ainda comentou com o filho, né? É, e deixa o filho em casa, mas ela dorme lá. É uma situação, né? A gente vê aí, né? Ela dorme lá no cemitério. Dorme no cemitério. Exatamente. E aí, você teria coragem? Você tá em casa? Eu tô doido pra tudo isso aí. É, vamos ver, né? Foi o desenrolar dessa história. Onde foi isso aí? Belém do Pará. Belém do Pará. Exatamente. Belém do Pará.